Como trabalhar a previsibilidade na prática? Eu adoro ver as perguntas de vocês, os comentários que vocês colocam aqui embaixo, e eu faço várias anotações para responder em vídeos, tanto que vocês colocam aqui, quanto lá nas redes sociais. E vocês perguntaram aqui nos comentários sobre como trabalhar a previsibilidade na prática, como ajudar crianças que precisam de previsibilidade e que se beneficiam e se organizam melhor dessa maneira. Vou dar três dicas práticas. Aproveita, já coloca nos comentários se esse conteúdo é importante para você, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal. Muito bem, a gente fala muito sobre a previsibilidade em autistas, né? Porque eles têm muita dificuldade quando quebra a expectativa, a previsibilidade, o script mental de uma coisa que eles tinham planejado, que eles estavam imaginando, e se a gente muda alguma coisa, isso pode trazer uma desorganização, uma crise importante. Por exemplo, quando as crianças são pequenas, isso acontece muito quando tem uma mudança na rotina, quando chega alguém em casa, quando muda o caminho, se ela está acostumada a ir sempre para a escola naquele horário, mas a mãe resolve passar no mercado antes. Nossa, tem crianças que se desorganizam assim profundamente. Quando tem uma mudança no ambiente, muda o sofá de lugar, ou tem gavetas abertas, ou armários abertos, as crianças correm fechar. Enfim, elas querem que seja tudo sempre dentro de um ambiente, uma situação previsível, da forma que elas aprenderam, elas querem que se repita. E aí a gente tem uma grande questão, que é, mas não tem como a gente controlar o mundo e ter sempre esse mundo do jeito que a criança precisa. É verdade. E por isso que eu ensino nos cursos online a colocar variação nas brincadeiras. Tem uma técnica para fazer isso, para trabalhar essa previsibilidade, essa flexibilidade mental, que é fazendo um pouco do que a criança quer e introduzindo a nossa demanda, dando apoio para a criança realizar. Isso, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Então, a gente precisa também trabalhar essas quebras de previsibilidade de maneira leve, gradualmente aumentando, mas também cuidar um pouco do contexto, do ambiente que essa criança vive, para ela ter mais previsibilidade, para se beneficiar e se acalmar. Então, a gente sabe que uma das principais coisas para fazer na escola e em casa é quadro de rotina. Eu repito, vocês não têm noção da grandeza que é um quadro de rotina na vida de uma criança. Então, a primeira dica é, junta algumas fotos, imprime, mesmo que seja em papel simples, coloca a previsibilidade do que vai acontecer no dia dela. imprime figuras, fotos e coloca, se você não tem onde pendurar, coloca no chão, mostra para a criança, traz ela para ver, isso trabalha linguagem, isso trabalha atenção, isso trabalha respeito em explicar as coisas para ela. Porque se você for pensar, a gente sempre conversa com o nosso marido, com as pessoas que a gente convive, sobre como vai ser a dinâmica daquele dia. Mas a criança não, a criança a gente vai só pegando, levando e mandando ela fazer as coisas. Então, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo. Não se discute, não se inclui crianças na programação e é importante isso ser feito. Então, coloca as figuras, no começo não vai fazer muito sentido para ela, mas depois de um tempo, né, Lourdes, a gente olhando as fotos, figuras, depois de um tempo a criança, com a repetição e consistência de muitas e muitas semanas, a criança vai começando a associar a imagem do que ela está vendo com o que você está pedindo para ela realizar naquela sequência. Cada vez que ela fizer, vem para o quadro de rotina e tira a imagem do que já passou e informe para ela quais são as próximas etapas do que se espera dela. Então, isso é importantíssimo. Por favor, introduza um quadro de rotina, mesmo mães, que eu ouço muito assim, mas meu filho já entende quando eu falo para ele a rotina. Certo, mesmo que ele entenda, ter o apoio visual de forma concreta ajuda muito a criança a se organizar e baixar a ansiedade. E também lembra a nós adultos de fazermos esse exercício e essa conversa todos os dias com eles. A segunda dica é colocar fotos dos profissionais das terapias e mostrar para as crianças o que nós vamos fazer e quem nós vamos encontrar. E também, se vier visita em casa, colocar as fotos de figuras humanas que essa criança vai encontrar e dizer para ela o que ela pode fazer quando ela encontrar aquela pessoa. Então, você pode dizer oi, ela vai perguntar como você está, você pode responder tal coisa. Então, inclui na rotina fotos. Ou, se você não teve tempo de fazer ainda o quadro de rotina, mostra rapidinho ali, mesmo que seja no celular, mas explica para a criança quem ela vai encontrar. E uma outra dica é você ter materiais concretos e visuais do que a criança vai comer naquele dia. Por quê? Quando você explica para ela o que vai ter na refeição, sabendo que a dificuldade de restrição alimentar, ela é extremamente presente no autismo. Quando você diz para a criança assim, ah, depois nós vamos almoçar. E aí, ela imagina, pá, vem na memória dela assim a cena de macarrão, por exemplo. Mas naquele dia não tem macarrão. E ela, mesmo gostando de arroz e feijão, gostando de abacaxi e melancia, ela tinha na ideia, no script mental dela, que ia ser macarrão. E aí você não entende porque ela tem uma super crise de desorganização. Sendo que ela até gosta daquela comida. Então, é importante você mostrar antecipadamente o que vai ter. Pode ser com fotos, com material concreto, mas explica para ela que no almoço vai ter tal e tal comida, que no lanche da escola dela terá tal e tal fruta. E a mesma coisa no jantar. Depois me conta se está dando certo e qual foi o benefício que isso trouxe para o seu pequeno. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.